O que foi? O que tá acontecendo? Os jogadores que gastaram muito dinheiro do robótis ficaram muito braços. Agora eu tenho risco de ser protestado por um jogador. Ah não, meu Deus, a gente tem que impedir isso. Ô, Boris, irei protestar sua empresa. Eu gasto em muitos robôs nesse domínio. E meus amigos compraram ele por 999 tickets. E que não é justo. Tá bom, tá bom, eu vou tirar. Aê, mano, finalmente, consegui tirar os tickets. Me ouve, agora eu vou morar na pé. E você não tem. Oi, amor. O que eu só quero fazer? Ui, credo? Eu não vou, não. Eu gosto de pessoas que não ficam books. Ui, credo? Vem comércio. Perdeu ela, amigo. Já era, meu menino. Me quer ir, que bom. Uou, uou, uou.